Jair Bolsonaro sancionou o orçamento de 2021 no último dia do prazo E em meio a pandemia, recursos para a saúde foram cortados A análise é do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior A desorganização do governo do ponto de vista interno e do ponto de vista da sua relação com o Congresso Faz com que a gente chegue a quase o 1º de maio e você tem um orçamento da União aprovado Essa disputa ali entre o Congresso Nacional e o governo, no final das contas, significou um corte bastante grande Do ponto de vista das despesas, em torno de 20 bilhões E esse corte ainda é seguido de um contingenciamento importante do governo federal Agora, nos chama a atenção o fato de que o corte ter se colocado nas áreas de infraestrutura e nas áreas sociais A gente teve aí um corte da ordem de quase 9 bilhões na área de infraestrutura Cortes na saúde em meio a pandemia, girando acima de 2 bilhões Mais cortes na infraestrutura, foi algo fundamental para imaginar a retomada da economia no Brasil Um corte também próximo a 3 bilhões E aí nos chama a atenção o contingenciamento de 2,8 bilhões na área de educação Quando a gente olha aí para toda essa disputa que tem entre o Congresso Nacional e o governo federal No final das contas, quem vai perder novamente é a população, em especial a população mais pobre De um lado a gente vai ver cortes na área social De outro, a gente vai ver cortes no mundo real Ou seja, nas obras, nas possibilidades de retomada e geração de emprego Por conta do Estado e do repasse de recursos para estados e municípios De alguma forma, não se discute a essência do problema Mais uma vez, tudo isso foi feito a partir da discussão do teto de gastos E vamos lembrar que as contas com juros A conta que vai para o mercado financeiro não está nessa rubrica De alguma forma, o teto de gasto não impede que se aumente o gasto com juros E vamos olhar aí um pouco o que o mercado tem projetado para esse ano O mercado tem projetado uma alta de juros bastante acentuada Podendo chegar no final do ano com algo em torno de 4 pontos acima do que começou esse ano O que significa uma conta de juros por volta aí de 260 bilhões Ou seja, você tira menos de 20 bilhões do orçamento das áreas sociais Ou seja, contingencia pedaços importantes do orçamento da educação, saúde, infraestrutura E por outro lado, você vai colocar na mão aí do mercado financeiro Mais de 260 bilhões Vamos lembrar que o debate do auxílio emergencial que começou a ser pago muito atrasado Começou a ser pago até agora Para tudo isso teve que ter uma emenda E para pagar um auxílio emergencial muito pequeno Que vai custar em torno de 44 bilhões E a depender da escolha do Banco Central em relação para onde vai a taxa dos juros É bem provável que a gente chegue ao final do ano aí Com um gasto quase equivalente ao que foi o auxílio emergencial conquistado em 2020 Que o governo ao longo de 2021, nesse debate do orçamento, dizia que era impagável Então deixo aqui a pergunta para quem está nos assistindo Afinal de contas, o que é impagável? É impagável é você ajudar o povo É você colocar recursos na mão do mais pobre É você garantir saúde, educação e emprego Ou impagável é uma dívida pública que cresce de acordo com os interesses mais ricos Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato